Seu Grande do Sul sonha com ovelhaco e eu estou aqui com o Paulo Renato Tres Castro, que é agricultor. Fala, como é que era antes o ovelhaco? Antes, há muitos anos atrás, que meu pai plantava arroz, era um rio, nem era o velhaco. A água, tudo, tudo normal andava. Hoje, hoje não tem condições de ter o velhaco, é tudo atoriado. Agora que está sendo construído uma coisa boa, nem agora estão todo mundo atrapalhando. Quer voltar ao normal? Agora tem que voltar ao normal. Obrigado.